Olá, bem-vindos. Meu nome é Pabllo Vilaço, sou crítico-cinema, fundador do site CinemScene, aquela apresentação de praxe. E quem acompanha o canal deve ter visto já essa semana que eu publiquei uma entrevista com a Lia Muritiba, um dos diretores do Cangasso Novo. É algo que vocês não estão acostumados a ver aqui no canal. Normalmente eu faço comentários, mas não faço entrevista, raramente. Fiz com carinha anus e tal, mas não é algo que eu costumo fazer. Mas vocês também sabem que eu sou um empolgado. E quando eu me apaixono por alguma obra, eu quero falar dela o tempo inteiro. Então, eu assisti ao Cangasso Novo, que é uma série brasileira que está disponível no Prime, na Amazon. Fiquei encantadíssimo, gravei um vídeo sobre ela e resolvi conversar com todo mundo que eu consegui que estiver envolvido na produção. Por vários motivos. Primeiro, por uma questão de satisfação pessoal. Eu quero conversar com as pessoas que realizaram aquilo que mexeu tanto comigo. É uma questão mais que profissional, é pessoal. pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante eu conseguir trazer para vocês os pontos de vista criativos dos diversos departamentos. Porque, normalmente, quando a gente vai ver sobre a produção, a gente vê uma coisa muito burocrática. Aquelas entrevistas, aquelas entrevistas do tipo, como é que foi trabalhar com fulano de tal? Como foi viver, não sei aonde? E não é algo que me interessa. O que me interessa mais é que vocês tenham acesso ao processo criativo e a lógica, as dificuldades que cada um dos integrantes do elenco da equipe técnica passaram. Então, eu vou conversar nos próximos dias. Eu vou conversar com os montadores, vou conversar com os roteiristas, com o fotógrafo, direção de arte, vou conversar com o Fábio Mendonça também, para vocês conseguirem entender a complexidade envolvida em todos os aspectos criativos para gerar uma série como o Cangaço Novo. E hoje, eu vou conversar com o elenco. Eu vou conversar com os três irmãos. Vou conversar com o Baldo, com a Dinorai, com a Dilvânia. Então, vou conversar com o Alas Souza Lima, com a Alice Carvalho e com a Tainá Duarte. Sejam bem-vindos. Obrigadíssimo por me emprestar esse tempo de vocês. Bem-vindos e parabéns. Para começar, parabéns. Obrigado. Gente, eu vou começar com a pergunta, eu espero que seja a única pergunta, digamos, de release. Aquela pergunta que está no alto de toda entrevista feita para divulgação para a imprensa, mas é porque eu acho que é para dar uma introdução interessante. Eu queria saber como é que aconteceu a entrada de vocês, o envolvimento do projeto de cada um. Bom, eu acho que a primeira pessoa a entrar nesse projeto foi você, né, Alice? Acho que sim. Acho que sim, mas não definida se seria Dilvânia ou Dinorau ou qualquer outra coisa. Mas eu fiz o primeiro teste em março de 2020, em João Pessoa. E aí, quando eu estava voltando, eu fiz o teste para Dinorau. E quando eu estava voltando de lá, eu ouvi no rádio que São Paulo ia parar, porque tinha chegado uma pandemia, um vírus inexplicável. E assim a gente viveu aquele longo inverno. Mas em setembro de 2020, me confirmar, voltei a fazer outros testes. Fiz o teste para caramba para a Dilvânia também. E acho que nesse momento o Tainá estava começando a entrar no jogo, porque a galera tem assistido Mundo Cão, onde ela faz um personagem que não fala também, maravilhoso. E aí, até Tainá chegar, eu estava pendurada como Dilvânia ou como não votar na série. Daí, no fim de 2020, ela entrou, ficou com a Dilvânia, óbvio. E aí, me remanejaram para Dinorau. E aí, em janeiro, já assinei contrato e fomos embora. Treinar e tudo mais. Esse foi o nosso processo, né? A mesma coisa comigo, assim. Eu acho que foi em março, entrou pandemia e a gente falou, pô, acabou a série, né? E por ter tido a coisa da pandemia, essa coisa do self-tape, né? Da gente gravar muito com o celular e tal, a gente fez uma bateria de testes, assim, absurda, né? Eu, particularmente, acho que eu fiz uns 20 testes. Continuamente, mandando texto e gravando e fazendo ao vivo com eles e fazendo umas trocentas cenas para ter a certeza do fato, né? Porque já é difícil a gente ter essa avaliação de uma forma eletrônica para pegar os protagonistas da série, né? Então, eu acho que foi bem mais complicado, assim. Mas aí, aconteceu e estamos todos aqui. E você, Thayna? Bom, foi o mesmo. Eu fiz o teste para a Dinorau e para a Dilvânia e fiquei muito animada com a possibilidade de fazer novamente uma personagem que tinha uma outra forma de comunicação. Então, isso me chamou a atenção e a distância de uma personagem para a outra também. E fiquei super curiosa, mas queria muito... Qualquer uma das duas seria fantástico de fazer. Antes de falar especificamente das personagens e da composição dos personagens, é uma coisa que acho que pouca gente talvez tenha noção vendo de fora. Mas a vida do ator, da atriz, é... Você tem que lidar bastante com essa ansiedade, principalmente, digamos assim, entre aspas, com a rejeição, né? Porque teste, eu imagino que é um negócio muito sofrido. Porque você faz o teste, você fica empolgado com o papel e muitas vezes, claro, porque tem tanta gente, receber ou não, não conseguir aquele papel, deve ser um negócio extremamente frustrante. Como é que vocês lidam especificamente com isso? Com a empolgação, assim, nossa, adorei esse papel, tomara que eu consiga. Não, mas não é que o não signifique não, você não é bom o suficiente. Mas, às vezes, tem outras pessoas para aquele papel. Como é que vocês lidam com essa dinâmica constante? Acho que, no nosso caso, o não também, ele está muito... Pelo menos, conhecendo nós três aqui, conhecendo a história dos meus dois irmãos também, o não também, o desespero do não, ele vem com... Por sermos artistas independentes, né? Caralho, o que é que vai ser de mim daqui a três meses, entendeu? Assim, a gente vai ávido para um teste, não só porque a gente ama o que a gente faz, mas também por uma questão de se manter, né? Uma questão de sobrevivência. O mercado não é mais como era alguns anos atrás. E mesmo que fosse essa prosperidade absoluta, a gente sabe que é só para algumas pessoas. Então, é uma... É uma fome, né? Que faz com que a gente pegue cada teste como se fosse o último e sinta de uma maneira ou outra ou não. Seja pela coisa da sobrevivência ou seja pelo ego mesmo, que tudo bem, todo mundo tem, acontece. Mas acho que, por exemplo, com o Cangasso Novo aconteceu uma coisa que eu fiz muitos testes para dinorar. E aí, quando chegou o teste para a Dilvânia, eu entendi que eu não tinha conseguido dinorar. Só que tinha uma coisa que envolvia a aura do projeto, de alguma maneira, que nunca tinha acontecido comigo, que eu simplesmente caguei para a informação de que eu não seria mais dinorar e eu sentei e me debrucei para estudar a Dilvânia ou a pouca, a pequena ceninha que eu tinha lá para fazer como se fosse o final da Copa do Mundo. Tipo assim, não importa, eu preciso estar nesse projeto. E fiz o teste e eu tenho certeza que Tainá fez a mesma coisa quando foi testar para dinorar. Porque era uma... Tem esses projetos, sabe? Que mesmo que... Ou até se eu não tivesse entrado, eu estaria assistindo agora obcecada pelo projeto. Porque é muito bom. E tem personagens e projetos que doem mais, né? Tem histórias que a gente lê o texto do teste e fala meu Deus, que interessante. E você tem uma direção durante o teste também que faz toda... Muda tudo. Como que vai ser esse projeto? Essa primeira chegada no projeto? Eu lembro que muito a parte de todos os testes que eu costumo fazer foi um teste online para fazer Dilvânia. E dinorar foi no mesmo dia. Eu peguei um punhado de terra. Porque a cena que eu testei foi a cena que eu estou no cemitério com o baldo. E assim, eu estava tentando me munir de todos os recursos que eu podia para conseguir uma comunicação não verbal. E isso é uma coisa que não acontece sempre. Tem teste que a gente grava e tudo bem. Se não der, está tudo bem. Mas o cangaço novo bateu num lugar diferente. Eu queria... Eu senti que eu tinha... Tinha ferramentas para compor aquela história de uma maneira nova. Então, seria um não teria me doído mais. E outros testes também. Mas quando a gente assiste e vê outros atores interpretando, muitas vezes vem uma sensação de realmente tinha que ser essa outra pessoa contando essa história. E é interessante também... É importante falar isso. As pessoas, às vezes, têm muita percepção de que o ator, porque ele está numa série ou numa novela ou num filme, o que quer que seja, é isso. É o ator que... Não, ele é famoso. Ele tem dinheiro. E não entende essa necessidade do trabalho não só como uma forma de aspiração artística, de necessidade de criação, mas de necessidade de sobrevivência. Eu tenho gravado vários vídeos, por exemplo, e conversas com o pessoal da InterArts falando sobre os direitos dos atores do audiovisual brasileiro. E uma das coisas que eu sempre tenho feito questão de dizer é olha, não estou falando aqui daqueles atores globais, super famosos, que você sabe que eles não dependem daquilo para sobreviver. Nós estamos falando dos outros 99% que não estão nessa condição. E isso é interessante também que você falou, Tainá, porque o fato da Alice ter chegado a ser escalada no final para fazer a Dilvânia e... A Dilvânia? Não, não, não. Primeiro a Dilvânia, né? Depois é que ela mudou para a Dilvânia. Porque o que eu quero dizer é... Eu acho que as performances... Eu já falei várias vezes. Todos vocês muito brilhantes. Então, assim, o talento é indiscutível. Mas eu não consigo... Eu acho que o ator é isso. Quando ele pega o bom ator, ele transforma aquele personagem... É dele. Eu não consigo ver ninguém fazendo a Dilvânia sem ser a Tainá, ninguém fazendo a Dinorah sem ser a Alice, ou o Baldo sem ser o Alan. Então, eu acho até curioso essa coisa de primeiro você ter feito a Dilvânia. É um processo interessante. Uma outra coisa que eu queria perguntar. A série, ela não é rodada em ordem cronológica, que é outra coisa que muitas vezes as pessoas não percebem. São oito episódios, um período de filmagem longo, né? Vocês filmaram o que você disse, ela de outubro de 2021 a abril de 2022, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, um processo de filmagem longo e que vocês não filmem em ordem cronológica. Então, vocês podem estar filmando hoje uma cena do episódio 1, amanhã uma cena do episódio 8, depois a cena do episódio 2. Eu queria que vocês me dissessem como é que vocês conseguem manter um controle sobre o estágio no arco de cada personagem em que vocês estão naquele momento. Eu imagino que deve ser um negócio complicadíssimo. Não, essa cena, eu estou num estágio completamente diferente do personagem que eu estava naquela cena que eu gravei ontem. Cara, é... Não fala, Nelson. Já sei até o que você vai dizer. Fala. Cada um tem o seu processo de loucura, né? Eu, naturalmente, qualquer processo que eu faço, eu tenho uma parede branca, que eu sempre peço uma parede gigante no meu quarto, e eu sempre peço um roteiro a mais. E aí eu colo todas as páginas de roteiro dentro do quarto. Isso quer dizer, oito episódios, meu quarto virou um cenário de guerra durante alguns meses. E aí eu vou criando essa narrativa, né? Porque tem o processo maluco, intuitivo e tal, mas eu acho que é necessário, principalmente, né, numa dramaturgia em relação de série, pra gente entender o arco dramático, entender que pontos ali, o momento humano do personagem, o momento de loucura do personagem, o momento de ira do personagem e tal. Sendo que isso, a gente, pelo menos no Cagaço, e eu falo com muita propriedade disso, tem uma pessoa que foi a mediadora de tudo isso, a gente sabe muito bem, que é a Ana Resna, a continuista da série, que foi um acontecimento pra nós, assim, porque ela, além de continuista, que ela não só executava o trabalho dela tecnicamente, teve uma hora que eu caí por terra a todos esses papéis, assim, porque ela chegava e falava assim, Alan, seguinte, todo mundo chegava nela, até os diretores, né, porque até os diretores, quando chegava, tinha dito que os diretores trocavam, que rodava o episódio dois, e no mesmo dia rodava o oito, e ela tava ali como mediadora central da história. Então, ela também trazia narrativamente a questão emocional do personagem. Então, tinha dias que eu tava virado, a gente tava virado um demônio naquele momento, e ela falava assim, ó, o ponto é esse. A partir disso, você vai. Então, a gente teve uma base muito grande, que foi a Ana, que é uma pessoa incrível, que, pra mim, foi o meu berço ali, que fez a minha estrutura, fora o meu trabalho, do que eu acredito também. Eu acho que... É muito curioso... Perdão, pode falar. Não, pra complementar o que ele falou, tinha uma coisa que acontecia, por isso que a gente dependia tanto de Aninha, pra além dos diretores, né? Então, eram duas frentes, às vezes até três frentes. E como a gente assumiu, dentro do nosso processo, que o roteiro seria guia, de guion mesmo, ele vai ser só um guia, a gente não vai ter que ficar obcecado seguindo o roteiro, porque tá escrito, a gente tem que fazer desse jeito. Muita coisa que acontecia na hora era a mágica do momento, do encontro da gente com a terra, com a luz, com... Sei lá, as coisas aconteciam de uma maneira muito mágica também. Então, tinha coisa que não tava escrita que ia pra tela, e aí a gente precisava dela pra colar uma coisa na outra, pra poder montar. Tipo assim, aqui tá escrito que eu faço tal coisa, e vou lá e chego em Ubaldo, e pergunto por que que ele falsificou minha assinatura. Só que eu fui o caminho inteiro juntando o baba na minha boca, porque eu pensei que eu vou surpreender esse desgraçado, e quando chegar lá, eu vou cuspir na comida dele. Ele vai ficar de cara, ele não vai estar esperando isso. E ninguém tava esperando, eu puxei, cuspi e pronto. E aí eu subi um nível de agressividade, que entenda, pra colar, ou então eu tenho que fazer isso aqui pra também não ficar over em algum lugar. Então eram coisas que aconteciam na hora, que influíam na narrativa, e a gente dependia de quem tava com o olho atento pra gente conseguir montar. Detalhe que depois você mete a cara dele no prato. Uma gentileza. Mas o Alan levantou o nome da Ana Hesner, e eu me lembrei de uma coisa, que na segunda temporada de Aruanos, a gente fez um trabalho seguido do outro. Foi muito legal. Porque eu fiquei muito, eu fiquei próxima, bastante próxima da Ana Hesner, mas sobretudo do trabalho dela, que chama muita atenção. É diferente de outras continuistas. Ela tá até querendo, enfim... Migrar pra direção, porque ela é uma potência. E a gente super quer que isso aconteça, porque ela tem uma análise de arco dramático completamente diferente de outras continuistas, com que, por exemplo, já havia trabalhado. E dá uma segurança, mas ela tem uma análise, e aí eu aprendi essa análise com ela, como fazer esse desenho dos personagens. Em Aruanos, a gente ganhou um... o quadrinho que ela monta pra cada um dos personagens com cores e como gráficos, pra gente entender isso e ir se apoiando. Então, no cangaço, eu já fui com o meu quadrinho pronto e mostrei a Ana Hesner e falei, o que você achou? E agora eu uso sempre. É muito fundamental a gente poder, como o Alan faz, colocando os roteiros, é muito fundamental a gente poder vislumbrar tudo e entender aonde está na narrativa naquele momento. Tainá, aproveitando, a sua personagem é a personagem que tem que se manifestar basicamente através do olhar, do gestual, e é, imagino, uma tarefa complicadíssima, porque você tem que passar, muitas vezes, uma série de informações sem a possibilidade de falar. Na conversa até própria que eu tive com o Ali, ele falou sobre isso, sobre o momento que você leva uma arma e que você tem que estar basicamente dizendo, olha, o seu papel na família agora tem que ser esse mesmo, de carregar a arma, ao mesmo tempo que vai um pouco contra o que ela acredita, porque ela é uma pessoa mais, digamos assim, espiritual. Como é que era a sua composição interna para poder passar? Você criava diálogos internos? Você... Como é que você planejava como atriz para poder passar certas informações complexas, mais simplesmente através do olhar? Você sabe, Pablo, que eu agora estou num novo processo de construção de uma nova personagem, e aí eu percebi, eu não tinha percebido, o quanto não falar... Enfim, tem vários desdobramentos e como influenciou nas minhas escolhas para a Dilvânia, e agora que eu estou com outra personagem, como a fala é um mecanismo muito precioso para a gente conseguir se comunicar, né? Só agora, porque eu fui entrando tão fundo, cavucando tanto o que poderia ser, e tudo começou com a minha relação com a Alice. a gente se encontrou antes de começarem as filmagens, eu entendi quando eu li o roteiro que a relação que eu teria com o Dinorah seria a base para a construção da Dilvânia, porque, de novo, uma é a antítese da outra, quase, como isso, uma dá suporte à outra, então eu queria entender o que seria dessa relação com ela e, a partir disso, criar já uma linguagem não verbal entre a gente. E aí, num segundo momento, uma linguagem com a Marcélia. Primeiro com o olhar, depois com o comportamento, a fala, né? A preparação foi fundamental para a gente se entender quanto o corpo se expressando e, já na preparação, havia uma proposta de que eu não falasse. Enquanto os dois estavam expressando o que eles sentiam, eu fui convidada a ficar em silêncio. E isso gerou muitas coisas em mim. Até a coceira, né, da Dilvânia, que acho que é uma forma de expressão dela, veio através desse movimento da preparação de me silenciar. E aí, isso de poder falar agora com essa personagem, eu entendi o quanto eu não podia improvisar. Eu não estava tão livre assim para improvisar, porque muito também a gente joga na fala, né? Muito da atuação se apoia na fala, sobretudo no improviso, quando tem uma dinâmica rápida, como no cangaço novo. A fala é superimportante. E aí eu tinha que planejar bem. Então, eu combinava com a Alice o que eu estava dizendo para ela poder ser a tradutora, né? Na cena do leilão, ela traduz o que eu digo para o Baldo. Isso foi uma expressão de vários improvisos que eu coloquei com uma Libras que é Libras, mas que não é Libras, porque são sinais que também eu inventei, porque onde que a Giovanna teria aprendido a se expressar em Libras, se ela aprenderia tão bem assim ou não. Mas foi muito na construção com Alice e Marcella. E o estranhamento dos outros personagens com relação à forma de expressão da Giovanna também ajuda na composição dela, né? Porque as pessoas, elas se afastam. Se você for ver, ela fica mais dentro dela e só se comunica com poucos personagens quando precisa. Isso também ajudou para que, quando ela tentasse se comunicar de alguma forma, que isso tivesse um outro peso cênico. Alan, você faz dois personagens na série e normalmente é um recurso que eu acho é muito fácil ficar ridículo. Você fala assim, ele vai ser o pai e vai ser o filho. Eles são idênticos, mas a gente só muda aqui um pouquinho, bota um bigode, alguma coisa, mas são personagens diferentes, mas eles são idênticos. Tende a ser ridículo. Em Cangasso Novo eu comprei absolutamente, totalmente a ideia de que eram duas pessoas completamente diferentes. e eu queria que você falasse um pouquinho como é que você pensou, porque você vê claramente que são personalidades diferentes. Até a segurança e a autoridade que o Amaro projeta, essa coisa quase que mítica que ele acaba alcançando e em contrapartida ao Baldo, que é obviamente humano, falho. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você compôs essas diferenças e as similaridades que você encontrou também. Cara, tem dois tipos de processo, né? Você pega o Daniel Deleuze, que é o ator metódico, e você pega o Dusty Hopper fazendo Rayman, que o cara puxa a cueca, enfia na raba e o cara acha o personagem. Teve um dia que eu estava fazendo a caracterização e aí quando eles colocaram eu fiquei me olhando no espelho e aí eu... Teve uma hora que eu fiz assim, com o olho. Eu amo esse olhinho. Aí eu falei, achei o personagem, foi de imediato, óbvio, né? Foi a partir disso, mas o Amaro foi basicamente isso. Eu falei, cara, porque a preparação que a gente estava tendo foi... Que foi um processo muito difícil, particularmente, para mim, porque eu tenho um lado muito expansivo como pessoa, como ator, né? Eu sou uma pessoa que eu sou explosiva, eu sou literalmente um pouco adinorado. E aí foi um processo que eu tive que trabalhar nessa inversão, na real, de receber, de tomar porrada, de estar por baixo, de deixar de ser um macho alto e transformar um macho beta. E todas essas particularidades, para mim, foi muito complicado. Eu reduzi chegar nesse lugar. Então, para o personagem do Baldo ter visto, então a gente, na verdade, a gente não entrou no personagem do Amaro. E aí eu tentei quebrar a cabeça, assim, para onde eu posso caminhar com isso, né? Porque não era muito falado sobre isso, assim. A preocupação era muito mais a história, de fato, onde desenvolve o redo. Isso aí seria uma... O passado, a gente não sabia muito bem, assim. Então, nesse dia, foi o primeiro dia de caracterização que eu fiz do Amaro. Eu botei esse olho, eu senti, eu travei esse olho aqui, eu falei, cara, achei. Então, foi de fora para dentro, assim. E aí, a partir do olho, eu comecei a criar um pouco com a coisa do corpo, comecei a andar com a máscara, a caracterização, fui botando a roupa e tal, e aí eu fui me encontrando com ele, que foi o oposto do Paulo, que aí faz parte do processo, do que a gente viveu, do que eu já falei em relação à dificuldade do início que eu tive, quantas vezes a Fátima, ela me colocava em frente pronto. Eu me lembro, estou muito claro, ela me botou num corredor polonês que eu tinha que passar por baixo de todo o bando, né? E eu consegui atravessar por baixo de todos eles, assim. E aí eu dei o grito de vitória, e ela falou assim, está tudo errado, não é nada disso. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava, de fato, tirar esse lugar para ir para um outro lugar, que é o lugar do silêncio, é o lugar da implosão, é o lugar da dor interna. isso para mim foi o que foi mais complicado. E se deparar com isso também, porque a gente começa a se descobrir em outras sombras, né? Eu sempre falo que naquele momento a gente dá o que a gente tem como ser humano, a gente empresta para o personagem, né? A arte e a realidade, elas sempre estão entrelaçadas. Você falou de methodecting, e isso me trouxe a uma coisa que o Ali falou sobre a Alice. Eu não sei se eu classificaria exatamente isso como methodecting, mas também não é simplesmente uma caracterização, não é simplesmente uma abordagem puramente racional, que é o fato de que na sequência em que você está delirando no deserto e tal, acho que é nessa parte que ele falou, quando entre os takes você carregava pedra, você corria de um lado para o outro e você estava sempre exausta. E depois, quando tem o negócio de beber água ali, ele falou, não bebe água ali porque aquela água é suja, só finge, e aí ele já, pela sua expressão, ele já falou assim, é óbvio que ela já me olhou com a cara assim, é claro que eu vou beber. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Alice, sobre a sua abordagem para entrar nessa intensidade, porque a Dinorah é uma personagem de uma intensidade absoluta. Tem vários momentos vendo a série que eu fiquei com medo, eu como espectador fiquei com medo dela. Ela é capaz de qualquer coisa, ela é capaz de matar qualquer um e ela vai havendo ao mesmo tempo essa, ela vai se permitindo ser mais vulnerável, mais acessível. De um ponto de vista de abordagem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua preparação antes de entrar em cena e qual a diferença, por exemplo, da sua preparação ao entrar em cena num momento como esse ou em outro em que você está mais doce, não digo doce, não sei se eu falaria doce em relação a Dinorah em algum momento, mas mais acessível. Eu acho, é muito engraçado, eu sou fascinada pelo método, eu acho que esse foi o meu primeiro encontro com o Alan, o primeiro encontro de ideias, porque eu acho que eu bati o olho nele e falei assim, esse maluco aqui, ele pensa mais ou menos parecido como eu sobre a imersão. e antes mesmo de conhecer o método acting, essa coisa gringa aí que a galera fala, antes de conhecer o método de Fátima Toledo, enfim, eu, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu tenho uma coisa que eu sou, eu sou muito dispersa, assim, eu sou muito dispersa, é muito fácil para mim entrar na galhofa, no set, porque eu me sinto muito em casa, e é muito fácil eu me desconcentrar, porque eu tenho um certo grau de TDAH também, então, desde o meu primeiro projeto mais sério, assim, lá no Rio Grande do Norte ainda, eu lembro de um momento que um dos diretores foi Hélio Ronivon, maravilhoso, Hélio chegou em mim, assim, no dia que eu ia fazer uma cena difícil, eu tinha chegado, eu estava lá, terendo aí, carará, conversando com a galera da equipe, não sei o que, ele chegou, me puxou assim, falou assim, hoje ninguém vai falar com você aqui, isso para mim foi matador, porque eu tenho essa coisa, eu falo muito, eu sou muito comunicativa, principalmente no meu trabalho, gosto de trocar ideia com todo mundo, e aí eu experimentei a sensação de não estar sendo ouvida, e foi uma coisa bem intuitiva também que ele fez, não foi para me calar minha boca no set, não, mas ele me deixou num lugar que fez uma bolha assim ao meu redor, imagina, eu tinha 19 anos, então foi uma coisa que tem assim, ao meu redor, e eu, quando eu fui fazer a cena, a cena foi disso aqui, eu fiz caralho, entendi, e aí tudo que eu fui fazendo depois, eu comecei a entrar nessa lógica imersiva, e aí fui entendendo qual é que era essa onda, e aí fui aperfeiçoando, fui conquistando esse espaço para poder aperfeiçoar isso, para poder chegar no cangaço e falar assim, olha, não quero que ninguém me chame de Alice aqui, preciso que vocês me chamem de Dinorah, porque eu tenho uma dificuldade de voltar quando eu acesso a Alice para acessar Dinorah de novo, porque são duas coisas que convivem dentro de mim, não é uma máscara que eu boto dentro da minha, na frente do meu rosto, é um acesso, é um lugar dentro de mim, Dinorah, e porque eu preciso estar muito conectada, porque é um dos arcos mais difíceis, o arco dos três irmãos são arcos muito complexos, o Dinorah, eu acho que, para mim, diante das minhas próprias dificuldades, eu vejo como um dos mais difíceis de serem realizados por causa da, começar aqui em Alfa, passar por um lugar e chegar no lugar do amor, uma raiva coexistindo com o amor, que é uma coisa muito louca. Então, bem, comecei a ter esse tipo de postura ainda mais exacerbada dentro do site do cangaço novo, e praticamente antes de todas as cenas, eu tinha um momentinho de cinco, dez minutos, antes era mais, eu fazia bioenergética todo dia, que é um exercício ensinado a nós por Fátima Toledo, eu fazia todo dia, praticamente, antes de ir para o set, às vezes vinte minutos, quando era mais tranquilo, às vezes uma hora, quando eram cenas mais complexas, e eu já chegava meio que na base contaminada pela coisa, então eu tinha uma cena difícil com o Jason, que faz o pino, tem um embate com ele no episódio dois, a gente se ama pra caralho, a gente se ama, a gente é louco um pelo outro, eu sou alucinada por Jason, não tem nada a ver com o pino, mas no dia que eu pisei no set, que eram duas diárias que a gente ia fazer essa sequência toda, eu queria matar ele, eu saía de perto dele, não ficava perto dele, a mesma coisa ele queria fazer comigo, mas quando a gente queria se falar, a gente fazia assim, dava um tempo, falava, combinava, vou fazer tal coisa, tu presta atenção aqui que eu vou, tu vira o rosto melhor, senão vai pegar o soco na tua cara, tá certo, não sei o que, voltava, parada e vamos embora, então eu tinha essa coisa de ir e voltar também, até pra treinar um momento de estabelecer a comunicação com todo mundo que está no meu entorno, pra que todo mundo entenda que eu vou entrar aqui na maluquice, e me protejam e se protejam também, mas também tinha a consciência da hora de parar pra que as coisas não passassem dos limites, em momento algum, e tanto que eu tenho um bocado de coreografia de luta, né, e graças a Oxalá não rolou nenhum tipo de acidente, mesmo eu estando completamente imersa naquela situação ali, não teve nenhum acidente em uma coreografia minha, por exemplo, ou em uma, sem alguma sequência de ação minha, porque nesse momento aí eu não me permitia entrar dentro do que eu chamo de método, eu seguia uma coreografia, então eu ficava meio lá e cá, assim. O método acaba sendo muito, ganhou uma fama muito ruim, graças a figuras como o Diário Edileto, que acha que o método é você fazer sacanagem ou ser grosseiro com os colegas de cena, e quando você vai na raiz do método, no Lee Strasberg, Stella Adler, inspirado em Stanislavski, e aí com o Marlon Brando como sendo o principal, né, o nome que leva o método para o cinema, não tem nada disso, é isso que você está dizendo, é uma forma de você se transformar no personagem, até essa questão de ser chamado pelo nome do personagem fora de cena, mas você não, não é uma coisa, digamos, esquizofrênica que você esquece completamente onde você está, isso te dá autorização para ser babaca com os outros, né, o método... Tinha uma coisa que a gente fazia que extrapolava completamente e não era só dentro da história, a gente se obrigou a viver como irmão, que não foi difícil também, porque a gente se ama, quer dizer, pelo menos para mim não foi, não sei para vocês, né, meu Deus do céu, mas enfim, aliás, por que vocês se chamam de Nelsinho e Nelsinha, é porquê? É bullying, é bullying, Pablo, olha Pablo, eu poderia ter... Eu nunca gostei, eu nunca gostei, já pedi para mudar, não, ficou, olha, eu poderia ter feito 50 milhões de complice com essas meninas aqui, viu, que começou, é Nelsinho, na verdade Nelsinha se chama, porque ela começou a me chamar de Nelsinho, de Alan Nelson, Alan Nelson, Alan qualquer coisa, Alan Sousa Nelson, Alan Sousa Nelson, qualquer coisa assim, aleatória, mas aí é o irmão, né, então é isso, volta para esse lugar que eu falo que a gente obrigou a se viver como irmão, é a sacanagem acionetada de irmão, pé teléculo na orelha, brigar porque um pegou com o meu resto da pita, caralho, enfim, esse porquê. Cara, já que a gente entrou nisso, é um comentário, né, e aí, a gente falou muito sobre isso, e às vezes a gente está na entrevista, a gente começa a falar, Nelsinho, ah, Tamires, não sei o que, a galera não entende nada, assim, aí às vezes rola a pergunta, o que é Nelson? Aí a gente explica, mas essa coisa, esses apelidos, né, do que aconteceu, da gente ali vivendo, cada um apelidando o outro e tal, esse processo, particularmente, desde o início, a gente teve um lugar muito de irmandade mesmo, assim, quantas vezes choramos, nos abraçamos, raramente nos odiamos, a gente só teve um momento de briga, cada um ali e tal, que faz parte também, oito meses de trabalho, mas a nossa integridade, fora do set, a forma como estabelecemos isso, um com o outro, em momentos que a gente se agarrou de fato, nós temos um grupo no WhatsApp que é Irmãos Vaqueiros, né, que era desde o início, lá no início ali, porque a gente conversou e falou sobre isso, falou assim, cara, a gente vai viver oito meses aqui, fora isso, a gente ainda pode existir um processo que existe uma segunda, terceira temporada, isso quer dizer, a gente vai estar entrelaçado por muitos anos, provavelmente, nessa história, e a gente meio que, no início, a gente se obrigou, porque a gente tinha personagens diferentes, Alice, desde o início, falou assim, cara, eu tinha receio de trabalhar com você, porque talvez você viesse muito explosivo, né, cada um na sua pegada e tal, e isso não aconteceu, assim, até desde o início do processo, a Fátima e tal, a gente criou, de fato, essa irmandade, assim, a gente criou esse laço fora do set, de estarmos juntos, abraçados e tal, e eu acho que isso potencializou ainda mais para tudo isso acontecer. A história, né? É. Alice e Tainá, tem uma questão que é muito específica, eu acho, a presença das mulheres na série, primeiro que praticamente todas as mulheres da série são mulheres muito fortes, seja a vivida pela Marcélia Cartacho, Hermila Guedes, a Giovanni, a Dinorá, enfim, são mulheres muito fortes. E tem questões específicas, como, por exemplo, o fato da Dinorá se posicionar diante de um estuprador, que é um colega do bando, mas que ela não admite a violência sexual quando ela é cometida como uma vítima, e, obviamente, até a postura, o trauma da Giovanni também, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que a série e vocês como atrizes procuraram estudar e representar a figura feminina, digamos, da mulher no universo tão macho, quer dizer, no universo não, a sociedade inteira, mas especialmente naquele universo dominado por violência por homens e para se estabelecerem como força ali. E, inclusive, Tainá, se você enxerga a mudez da Giovanni, não só como fruto de um trauma, mas talvez como uma proteção, um escudo, se você pensa também nesse sentido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por gentileza. eu acho que a gente não teria personagens femininas tão fortes se elas não fossem interpretadas por atrizes que se colocassem dessa forma com tamanha força, né? A Marcélia, quando chegou, bom, é Marcélia Cartagio, então é uma força que se instaura, mas é a força também de Marcélia que vai para a Zeda. E Leniane, a mesma coisa, e Milo se coloca nesse lugar. É muito bonito de ver, acho que faz total sentido e se fosse diferente, talvez não tivesse tanta graça cangaço novo, porque a gente quer se ver cada vez mais retratadas em personagens de força. O universo vai continuar sendo masculino, mas essas mulheres existem na vida real também, nós existimos na vida real, queremos nos ver retratadas, então, para mim, é como um passo natural que cada vez mais a gente se reconheça nesses lugares e clame por personagens assim, não é à toa que as pessoas estão loucamente apaixonadas por Dinoraz, porque a gente quer ver mulheres assim que se colocam, é muita coisa que está entalada que precisa ser dita. E no caso específico da Dilvânia, essa implosão que é muito dolorida e que também gera coisas na Dinoraz, a implosão da Dilvânia gera um incômodo na Dinoraz do mundo e Alice vai falar sobre isso melhor, com certeza é uma forma dela se afastar, é um mecanismo de defesa, de não ter contato com essas outras pessoas, inclusive foi parte do processo de criação para entender qual seria a linguagem dela, foi pensando, ela deixou de falar porque ela queria se afastar, então como que ela vai se expressar? Porque ela quer falar, eu senti que ela precisava falar, o roteiro me deu muita liberdade com relação a isso, no que de fato a Dilvânia estaria falando, estava escrito lá que ela gesticulava, mas poderiam ser muitas coisas, então eu fiquei numa balança entre essa personagem precisa se impor de alguma forma nessa narrativa que é violenta e é extremamente masculina, mas ao mesmo tempo ela tem esse trauma, ela quer se expressar, mas ela não quer passar do limite dela, também a relação com o Baldo é uma construção, a comunicação com ele ela vai crescendo, porque ela tem uma desconfiança, ela abraça por parecer a figura do pai, mas ela não é como, eu também não sinto que ela vai e se entrega completamente, ela fica num lugar de silêncio dela e aos poucos começa a acreditar também nessa figura masculina que chegou na família, porque até então ela não era necessária, estava fazendo falta, mas... Tem um momento muito bonito, desculpa, só para comentar, tem um momento muito bonito da Dilvânia que é quando ele chega na igreja ali e as pessoas levantam e começam a beijar a mão dele e tem um olhar da Dilvânia, seu, que é um olhar não só de afeto e meio que de orgulho, mas é de uma sensação de sentir que as coisas estão entrando no lugar, sabe? Eu acho muito bonito aquele olhar que você lança para ele naquele momento. Sim. Eu gosto da cena do cemitério também. Eu acho que existe essa projeção na figura dele, isso me vem à cabeça, porque ali, ao mesmo tempo que ela sabe que é importante que tem essa figura masculina para a representação que tem para as outras pessoas da comunidade, que esse homem esteja à frente da família, ao mesmo tempo ela olha para o Baldo como, cara, vai logo, presta atenção no que está acontecendo na sua frente. Então, no privado, é uma relação que ela tem com o Baldo, mas, entendendo, eu acho que ela é estratégica, ela sabe o que significa a chegada dele, para a força que isso pode trazer para a família. Então, é um alívio de, tá, agora a gente tem uma esperança estrategicamente e esse cara precisa se juntar a gente. Eu acho que... Bacana. E Alice? Eu acho que sobre esse lance aí todo da coisa, bem rápido, assim, super contemplada pelo que a Taina falou, uma coisa que eu entendi na primeira leitura é que se a gente, que é mulher, que é negra, que é nordestina, etc., corpos dissidentes, vamos dizer assim, a gente precisa fazer dez vezes mais só por sermos quem somos, imagina uma mulher inserida num lugar onde é ela e mais quatorze macho, assim. então ela precisa ser perigosa e mostrar uma força pra afastar o medo de não ser respeitada, entendeu? Ela amedronta pra não ser amedrontada. Ela é a pessoa desse núcleo matriarcal que pegou o ferro porque foi necessário e também já tinha essa fascinação ali, a gente vê ali muito bem no episódio seis ou sete, que existe uma fascinação por causa dessa figura paterna e pelo principalmente isso aqui não é coisa de menina. É muito claro pra mim que a partir do momento que falam pra Dinorah que você não pode fazer isso, ela vira a mesa e fala assim, o que que eu não posso fazer? Então, tem essa coisa. E aí, indo pra sala de preparação, uma parada que foi muito aliada à minha era que eu olhava pro lado e estavam as minhas colegas falando, vai, vai com tudo, vai, porque essa personagem aqui, cada uma delas, dessas quatro mulheres, Heleniane, Zesa, Dilvânia, Dinorah, elas representam misto de arquétipos da figura feminina que está aqui no imaginário da nossa sociedade, principalmente essas mulheres sertanejas, a política, a sindicalista, a mítica, a mística e a braba. Então, eu tinha essa força vindo delas. E dos amigos do bando, tinha uma coisa muito engraçada que acontecia que era a gente se contaminava pelas relações que eram estabelecidas. Então, assim, o amor que eu tenho hoje, por exemplo, e que sempre tive de admiração pelo Rodrigo Garcia, que faz ameaço, ele teve que ficar numa terceira e numa quarta camada enquanto eu estava trabalhando com ele, pra isso não me atrapalhar. Por Jason, também tinha horas que eu pedia pra dar uma pausa e aí a gente se trocava, trocava ideia, conversava, fora dali também, no hotel, enfim, a postura era outra, mas eu precisava colocar numa terceira e numa quarta camada porque senão eu não iria pra cima com tudo. E ainda assim, pra mim foi difícil, só que de contrapartida, principalmente os que tinham coreografia de luta comigo ou empate cênico comigo e eu com um pequeno receio de botar um palavrão a mais ou de levantar as pernas e jogar com mais força no chão, eles chegavam baixinho no meu ouvido e falavam assim, vai amiga, bate, bate, bate que eu seguro aqui. Então isso pra mim foi o maior incentivo de todos, foi uma das comunhões mais maravilhosas que eu vi acontecer nesse projeto, que é... Alan principalmente, caralho, como o Alan fazia isso? Muito. Eu botava a mão na cabeça dele pra ele dar aquela cabeçada ali, tinha uma hora que eu só encostava e ele se jogava de teste e falava assim, meu Deus do céu, se bata menos. mas rolava uma torcida muito grande, todo mundo estava contando a mesma história e no fim das contas todo mundo queria ver essa história acontecer, essa história familiar, essa história que não romantiza o banditismo, né? E essa história que conta a história de uma família que é matriarcal, né? E que esse cara chega lá e vai entender e vai entrar nessa onda. Eu tenho só mais algumas perguntas, mas eu não quero ficar segurando vocês muito, não, mas é porque tem tanta coisa que eu fico... Você falou, por exemplo, sobre a maneira como a Dinorah tem não só essa questão do desafio, isso não é pra menina, então eu vou fazer, mas também ao mesmo tempo uma admiração pela figura do pai que é simbolizada pelo revólver e tem um arco que eu acho muito bonito que é o momento em que ela atira o revólver, tudo bem que seja por necessidade, né? Pra não se comprometer com a lei, mas ao mesmo tempo é um negócio muito simbólico. É como se naquele momento ela não precisa mais aspirar a ser como pai, Ela é ela própria. É muito bonito isso. E entra no mar da forma como o Lino ensinou a ela como se entra na água, né? Pra gente ver a... Exatamente. E aí você tem que falar um pouco sobre o Lino e sobre a sua relação da Dinorah com o Lino e o Pedro Lamim porque pra mim é uma das cenas mais emocionantes da temporada inteira, é aquela cena no Ferro Velho, é o Ferro Velho ali, né? Se eu não me engano. É. E que é uma cena que é tão delicada e a dinâmica ali é uma dinâmica muito complexa porque ao mesmo tempo em que ela tá raivosa, ele tem uma paciência tão grande pra perguntar, né? Ele fica chateado porque ela tá brava com ele, mas ao mesmo tempo a paciência perguntar o que que é, mas o que que tá havendo? E ele vai quebrando a barreira e ela finalmente se... e é um afeto tão grande naquela cena, é um afeto tão grande que eu confesso assim, na hora que aquela cena eu falei, meu Deus, não, não pode. Já vai. Não, não, não. Eu pensei, esses filhos da mãe, eles me conquistaram agora só pra me machucar. Eu sei que isso aqui é um afeto ali machucar. Ele é baixaria, ele é baixo. Inclusive, olha que engraçado, essa cena do Ferro Velho por ironia do destino, não foi Ali que dirigiu, foi Fabinho. E essa cena especificamente, porque assim, a gente atravessou uma pandemia, gravou e atravessou uma pandemia. Quando essa diária tava marcada, Ali pegou Covid. Então, o Fabinho ficou tudo nas coxas de Fabinho assim. E nesse dia específico, eu lembro que, curiosamente, eu não fiz, não ouvi musiquinha, não nada, eu tava meio abalada, também tava todo mundo muito preservado ali, porque a gente não queria que o projeto parasse e tal. E eu fui pro set e a única coisa que eu pensei na hora que eu vi Pedro Lamine na minha frente é, meu Deus, ele vai morrer. E aí, eu me vi de fora. Aquela cena toda, eu tô fazendo de fora da história. Eu fiz a cena quase como espectadora da história deles dois, sabe? Quando ele parava na minha frente, assim, num contra-luz lindo e eu vendo ele fazendo ali, aquela personagem, meu amigo ali. eu só pensava, caralho, não é possível que ele vai morrer. Não é possível que a gente vai perder essa personagem aqui nessa história. Isso aqui foi golpe de base. Eu choro, aquela cena não era pra eu me emocionar, era só pra eu estar com muita raiva, mas eu me emociono olhando pra interpretação dele. E uma coisa que foi fundamental pra nossa relação é que a gente não sabia se ia funcionar. Tainá e Alan acompanharam muito isso, porque a gente não sabia se ia funcionar, porque ou ia ser um bofe que ia xoxar de Norá, que ia querer ser muito maior que ela, enfim, não ia ter como, porque eu não ia deixar, desculpa. Ou ia ser um bofe que ia ficar, tipo, vendido ali e a gente não ia acreditar que de Norá sentiria... Só que aí, Laminha, ele tem um jeitinho dele, que ele é muito parecido em algum lugar com Lino, assim, ele é bem diferente, mas ele é muito parecido em algum lugar, principalmente no fato dele ter quase dois metros de altura e ser um cara muito atrapalhado, parece um labrador. E aí eu me encantei com essa figura completamente louca e eu falei assim, a gente vai... A gente vai encontrar isso aqui, porque no meio desse caos todo, isso, palavras de Fafá, de Fátima Toledo, essa aqui é uma das últimas lamparinas que tu tem aqui nesse sertão. Então, quando essa lamparina aqui se apagar, minha irmã, vai ser foda para você. E aí eu começava a enxergar ele como um vagalumezinho, como uma luzinha, como um negocinho que eu olhava para ele e falava assim, ô meu Deus, meu menino, é onde eu deito aqui, onde eu descanso. E era isso mesmo, assim, na hora do intervalo, das cenas tão intensas, onde eu ia conversar uma bobeira, alguma coisa assim, eu ia nele, porque era o lugar onde ia ter o acolhimento, onde ia ter um lugar engraçado, e era um personagem que estava completamente vamos embora e vamos para frente. Então, foi muito em cima da nossa própria vivência mesmo, a composição deles dois. Deixa eu só mais uma, estamos quase acabando, tá, gente? Desculpa, eu sei que estou aprendendo. Está gostoso, está gostoso, está gostoso. Eu fico, eu fico, como eu falei, é tanta coisa que, falar mesmo do Lino é um negócio interessante, porque é exatamente isso, a Dinorah consegue ser vulnerável com ele, sem perder a essência da Dinorah. Alan, uma coisa interessante em relação à trajetória do Baldo, que é, de um ponto de vista de moralidade, digamos, é a mais ampla, porque, ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito na série é que em nenhum momento matar se torna algo trivial na série. É muito comum isso em série de ação, em que você mata um, mata outro, e o fato de ter matado uma pessoa, ele não importa, era só um personagem que se matou. Aqui não, matar tem um peso. E, ao mesmo tempo, a criação, apesar do, é o que em inglês o povo costuma falar de nature versus nurture, a sua natureza versus a sua criação. Ele vem de uma natureza, digamos assim, que é uma natureza do Amaro, do Sertão, do Cangaço, mas, ao mesmo tempo, ele foi criado para ser outro tipo de pessoa, pelo Ernesto, mas ele vai voltando pelo convívio. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você enxergou essa trajetória dele em relação a quem ele é e o que ele se transforma e até que ponto era inevitável que ele se transformasse naquela pessoa. Então, o Baldo, eu acho que é representação na série máxima sobre a questão da moralidade. Desde o início, lá atrás, quando eu comecei a preparação nos meus roteiros, paralelo a essa coisa da matemática e tal, tem uma frase do grande hotelo na época de Macunaíma que ele fala que não existe em caráter nos heróis. Os heróis, de certo modo, são totalmente descaracterizados. E o momento que a gente vive, a arte é tão foda nesse lugar que ela é contemporânea e a gente está vivendo exatamente a quebra do herói. Não existe herói. Aliás, o herói, ele precisa ser humanizado. E foi essa primeira, foi um dos primeiros pensamentos que eu tive, até antes mesmo de entrar com o processo da Fátima, eu falei, cara, eu tenho que quebrar tudo isso, assim. A minha ideia é trazer exatamente, não existe nem herói, não existe anti-herói, existe um ser humano ali. Então, essa trajetória, para mim, foi estabelecida no início a partir disso. E outra coisa que eu também acho é que a gente sempre se vende pelo que a gente tem de melhor. É essa grande questão da moralidade. E quando eu comecei a entender a narrativa do ato dramático do Baldo, essa potência, para mim, foi muito dolorida. Porque, da mesma forma que a gente fala que cada um tem a sua, a gente tem uma potência de cada. O Baldo, ele tem um pouco da Dinorá com a Giovanna, a Giovanna, a gente tem coisas ali muito misteriosas da formação de cada um. Eu li uma coisa que eu postei esses dias que foi, não sei se trata tanto da moralidade, mas, essa questão interna me levantou uma questão filosófica, existencial. E alguém falou, cara, a Dinorá, ela é fogo. Ela é a que todos querem ser, de peito aberto. O Baldo, ele é a água turva do rio que tem um rei de moinho que te puxa para dentro, que te afoga. Enquanto ela é explosão, o Baldo é implosão. e eu me encontrei nesse lugar, assim, a dor para mim ali presente do não sorrir e quando ele está se encontrando, quando ele começa a esboçar o mínimo sorriso, ele de novo é degolado pela morte do pai, da forma como ele morre. Então, até que ponto existe o caráter? Eu sempre falo, eu estou com um filme, agora eu fiz o Cristian Cravinhos, agora que a gente vai lançar na próxima semana também pela Armas e tal, e para mim o questionamento maior onde eu tive o entendimento da moralidade. Mais do que esse trabalho que aí eu exemplifico, todo mundo tem a grande potencial de, a gente vive num mundo muito da hipocrisia de falar assim, cara, você está falando isso, você está falando que tem capacidade de matar alguém? Quantas vezes já pensou em querer matar alguém, por exemplo? A gente não estabelece isso, nem fala isso, porque a sociedade é muito hipócrita para não aceitar como tal, mas a nossa vida é essa. Então, acho que a representação desses personagens é entender que sim, somos todos humanos e a gente tem, no mesmo lugar da felicidade, a gente tem muito mais impotência à sombra e é nessa sombra que a gente se encontra para trabalhar a questão da moralidade. Ok. Gente, obrigado. Eu só queria uma perguntinha assim, eu queria que cada um falasse um pouquinho se vocês lembram do último take que vocês filmaram na série e como é que vocês se sentiram. Porra, você vai me fazer chorar, cara. Caralho. O último take de Dinorá foi, em abril, foi o último take de Dinorá em dezembro quando a gente deu um intervalo para ir para casa, que foi a morte de Lino. A gente gravou a metade da morte de Lino em 14 de dezembro de 2021 e a minha última diária foi a morte de Lino em 14 de abril de 2022. E foi, acho que foi a cena, a cena, eu acho que onde eu aprendi a ser atriz, assim. A cena é foda. Agora eu estou me sentindo aquele entrevistador de sucesso. É o que faz o entrevistado chorar. Eu vou tentar fazer isso agora em toda entrevista. Vou tentar fazer alguém chorar. Bem, não esqueço. Você está falando de dentro da caminhonete, o take? Dentro. É muito forte, é muito forte. De dentro. E foi o seu último take. Vai, Alan, fala, pelo amor de Deus, quebra o silêncio aí. Qual foi o seu, Alan? Olha, eu confesso que eu vi a série apenas uma vez, não vi mais. Eu necessitei me afastar de tudo isso quando, assim que terminou a série, porque embarquei num pós-processo e me abriram, existiram muitos rasgos na minha pele. e, por incrível que pareça, eu entrei num lugar de silêncio e eu não me lembro qual foi... Eu nem me lembro das falas. Eu fiz uma brincadeira com a Amazon e ela falou assim, ah, pergunta e resposta. A única coisa que eu lembrava é eu sou o baldo vaqueiro. pronto, mais nada. Eu acho que eu, por um segundo, pela dor que eu vivi naquele processo, pá! Eu... eu criei um... um certo distanciamento dessa própria história para eu não embarcar nessa história. Você fala de dor, você está falando de uma dor em relação à dor do personagem, à trajetória do personagem, ou uma dor sua com um ator no processo ou as duas coisas se misturam? Eu sempre acreditei que a gente doa o que a gente tem. A arte, ela está entrelaçada, o criador e a criatura, ela sempre vai estar entrelaçada, né? Mas sendo que a gente viveu um processo de oito meses, tem um lugar que a gente chega num momento, quantas vezes, principalmente com o Fabinho quando estava gravando, eu falava para ele, eu não sei que dor é essa que eu estou vivendo agora, se é a dor do personagem, se é a minha dor, se eu estou chorando, quando ele fala assim, ah, vamos dar uma ação, precisa de algum segundinho para se preparar, eu falei, não, cara, só apertar o play que a emoção está toda aqui dentro. E é óbvio, né? A gente vai, aí quando se fala um pouco do ator metódico, a gente vai abrindo portas, vai abrindo portas, vai abrindo portas e a gente não vai fechando, são tantas portas que a gente abre que é difícil a gente fechar, né? Então, e sim, eu acho que o que eu emprestei naquele momento, só para finalizar, o que eu represento tudo isso do silêncio, de não lembrar de tudo isso, não é uma falta de respeito de forma alguma, assim, cada um tem o seu processo, mas cada um tem um acesso em relação ao encontro de tal personagem, mas esse silêncio todo, esse distanciamento todo do que eu vivi, está muito relacionado ao que foi mais difícil para mim. E eu percebi que existe nisso dentro de mim, que é o silêncio desse personagem. O Champin tem uma frase que eu acho muito bonita, ele disse que ser ator, interpretar, é rasgar-se por inteiro para o consumo alheio, uma coisa assim, eu acho que é, enfim. Tainá, e a sua lembrança? A minha lembrança? Do seu último take? Da última cena, o meu último take foi o meu único tiro na série, que é atirando na vaca. Ah! Foi muito emocionante que eu estava com o Marcelo e estava com o Buda também, são dois atores que eu admiro muito, e achei fatídico a Giovanna terminar com uma arma na mão e dando um tiro, apesar de ser uma vaquinha, para terminar o sofrimento dela, eu achei que, achei interessante a sensação de estar com a arma na mão, sendo o Giovanna, pode ser um gancho para a segunda temporada. Expectativas para a segunda temporada, aliás, vocês? Oh! Meu Deus! Maravilhíssimas! Muito! Foi um sonho lindo que a gente sonhou para nós, mas está escrita, como ele já falou, está escrita, só que não depende somente da produtora e dos realizadores, é uma conjuntura algorítmica que precisa fazer sentido no Brasil e no exterior e no sertão para poder acontecer. Então, estamos esperando aí que essa conjuntura se alinhe e que, sei lá, os astros nos ajudem. Tem que ajudar porque eu estou doido para voltar para esse universo e encontrar esses personagens. Gente, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês e obrigado principalmente pela série, pelo trabalho lindo que vocês fizeram. é uma coisa que me enche de um orgulho imenso, imenso, imenso. O trabalho de vocês me enche de orgulho. Obrigada, Pablo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Pablo. Foi um prazer também estar aqui nesse bate-papo. Beijo grande para vocês, gente. Tchau. Beijão. Beijo também, beijo na alcinha. Até breve. Beijo, eu adoro vocês, sou boa de vocês. Como é bom, eu estou falando do processo. beijo. Beijo. Bom, obrigado a todos que acompanharam o ter aqui. Quem ainda não assistiu a Cangasso Novo, assista. Quem assistiu, assiste novo. Acho que é bom, aumenta a audiência. Eu vou, ainda vou conversar com os montadores, vou conversar com o Fabio Mendonça, que é o outro diretor. Quero, como eu falei no início dessa conversa, oferecer a vocês acesso ao processo criativo do bom número de pessoas possíveis relacionadas à criação do Cangasso Novo, porque eu acho que é uma oportunidade rara e é uma série que merece. E é isso. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 30, às 8 da noite, se você estiver vendo isso depois do dia 30 de agosto de 2023, ignore o que eu vou falar agora, eu vou oferecer uma aula gratuita para se inscrever, o link está aqui na descrição desse vídeo e também o meu curso acontece no início de setembro, as informações também estão no link aqui na descrição e vocês estão todos convidados a conferir, eu acho que vocês vão curtir. Gente, obrigado, é isso. Um grande abraço e bons filmes. tchau, 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 tchau.